Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz Otávio Mesquita e hoje eu vim falar para vocês o porquê eu escolhi a Espaço VIP Planejados como aí fazer parte da decoração aqui do meu quarto gamer. Bom, inicialmente a gente sabe que quando você vai buscar uma empresa que seja de móveis planejados, a gente tem muitas dificuldades. E aí eu conheci a Espaço VIP e eu me surpreendi com a qualidade não só do atendimento, mas também do material, porque hoje em dia é muito difícil você achar certo tipo de combinações, que no caso, vocês estão vendo aqui do meu lado, foi desse armário que eu escolhi, que era para combinar com a decoração do meu quarto gamer. Então o principal, além disso tudo, é obviamente a execução e o pós-venda. Então você aí que quer ter o espaço com móveis planejados, a gente sabe que às vezes você vai comprar um móvel que já está pronto, tem muita dor de cabeça, às vezes na hora da instalação, ou até mesmo porque isso aqui foi feito para esse ambiente. Então isso me atendeu completamente, superou minhas expectativas, eles foram muito atenciosos comigo, e obviamente a parte do projeto ficou exatamente o que eu estou vendo aqui hoje. Então o mais importante ainda é de ter esse feedback de que o que foi feito no projeto foi executado aqui com a gente.